Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler para você Provérbios 9. Presta muita atenção nessa palavra. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas sete colunas, já emolou as suas vítimas, misturou o seu vinho e preparou a sua mesa. Já enviou suas criadas a aclamar sobre as alturas da cidade, dizendo Quem é simples, volte-se para cá, aos faltos de entendimento, diz Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai a insensatez e viva, e andai pelo caminho do entendimento. Esta é a sabedoria. A sabedoria convida a você a participar da mesa. A sabedoria convida você a participar do banquete da palavra, do banquete do conhecimento, do banquete do entendimento, meu amigo e minha amiga. Faça parte desse banquete. Não é por falta de convite. A sabedoria disse, vinde, participai do meu banquete. A minha casa está preparada. A mesa está posta. Meu querido, você tem uma Bíblia na sua casa. Você tem a palavra de Deus para você se alimentar. Não é preciso você perguntar, mas quem vai me ensinar? Leia que o Espírito Santo vai te instruir. O Espírito Santo vai te mostrar como você deve seguir. Como você deve fazer para você caminhar com os olhos abertos no mundo físico e no mundo espiritual. O Espírito Santo está aí para nos instruir, para nos ensinar. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.